No último vídeo, o Lincolau se deu mal. A gente se envolveu em uma troca de tiros com bandidos de polícia e fomos mortos. Eu não diria bem morto porque a gente tá vivinho, mas enfim, a gente ficou um tempo de coma. E a nossa missão no vídeo de hoje é a gente tomar a cidade de uma vez por todas. Pra quem não sabe, esse é o mapa do 171. E acontece que nesse mapa tem várias áreas de tráfico. E a gente tem que tomar cada uma delas pra gente ser o rei da cidade. E o nosso primeiro emprego de hoje é ele, cara. O super entregador, cara. Como a gente precisa de pelo menos 1.500 pra gente comprar a nossa primeira arma e começar a fazer as coisinhas, velho. Eu acho que... Eita, nois! Ué! Ah, não! Ah, agora se eu precisar trabalhar muito, eu só tô com 130 na carteira. Ei, peraí, cara! Ô, 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 ô! Peraí! Que isso? Eu tô apanhando pro cara dos correntes! Você não vai entregar hoje não, velho. Essa entrega é tudo minha, seu filho da mãe. Aí, ó! Aí, ó! 27 pila. E vamos lá fazer a nossa primeira entrega, então. Opa, tiazona, foi aqui que pediram uma encomenda do Mercado Livre? Pô, falar pra vocês, tá dando 80 só por entrega, mano. Isso é muito pouco, mano. Ô, louco! Você tá maluco? Ô, tiozão, tu tá maluco? Ah, mano, eu vou me atrasar pra entrega só porque o cara furou a preferencial. Ah, não acredito. Eu posso perder meu emprego, cara. Não é que vai acontecer mesmo, velho. Olha lá, olha lá que B.O. Que desconto a senhora tá falando, hein? Me paga aí, eu entreguei. Eu cheguei atrás da minha entrega. Vá! Você vai me pagar. De um jeito e de outro a senhora vai me pagar. Cadê o dinheiro? Dá o dinheiro, sua velha broca. Quer saber, pô? Essa vida de entregador não é pra mim, não, velho. Eu me demito, tá? Eu já tenho um plano muito bom de como a gente vai conseguir o dinheiro suficiente. Passo 1. A gente vai trocar de roupa. Pronto, já tamo devidamente trajado. Agora, parte 2 do plano. Nós vamos só roubar uma moto e ir até este lugar aqui das armas, mano. Tá bem pertinho. Você deve estar se perguntando, como que você vai fazer, cara, se você não tem dinheiro? É aí que entra a parte mais ousada do plano, senhoras e senhores. A gente vai tomar a força! Ei, não! Não deixa ele reage, não, cara! Meu Deus do céu! Toma! A gente vai tomar a força. Tudo funcionou perfeitamente. Ah, que beleza. O nosso maior problema é a gente só tem 20 balas e a gente sabe que isso é muito pouco. Mas as pessoas não precisam saber, cara, que a gente tem pouca munição, né? Agora entra a parte mais maldosa do plano. A gente vai botar um óculos e um boné pra gente esconder o nosso rosto. Porque o que a gente vai fazer agora, a gente não pode ser reconhecido. São exatamente meia-noite e 22. E, rapaziada... A gente vai meter assalto, irmãozão. Vem cá, vem cá! Parado! Me dá! Me passa a grana! Me passa a grana! Aí, ó! É seu assalto! 126! Gordinho! Tu ia gastar tudo em pizza, né? Vou correr, safado! Tem mais alguém na casa? Olá! Boa noite! Opa! Opa! Passa, passa! Passa tudo! Quanto você tem aí? 86! Pode vazar, pode vazar! Tem mais alguém nessa casa? Tá tudo escuro, não dá pra ver. E aí? E aí, tiozão? E aí, tiozão? Calmou! Parou, parou, parou! Passa a grana! Passa a grana! Isso, tiozão! Que beleza! Pra vocês verem, em uma casa eu fiz simplesmente 400 reais de lucro. Vamos ver que a outra casa tá aberta, mano. Essa aqui, acho que parece que tá, hein? Opa! Que beleza! Eita, que pariu! Passa a grana! Passa tudo! E seu assalto? 136, esse senhor tá bem demais, hein? Pode ir. Ih, chamaram a polícia! Chamaram os homens, velho! Eu não tenho munição pra tomar... Opa! Tudo bem, boa noite! Passa! Vem cá, dona! Volta aqui! Pega de refém! Pega essa vaga! Pega essa vaga! Pega! Vem cá! Puta merda! Nossa vida! Agora o bagulho azedou! Polícia logo no segundo assalto, cara. Tá, mas eu tenho... Eu tenho... Essa é a outra parte do plano, cara. Eu sei muito bem como escapar dessa região, porque eu conheço com uma palma na minha mão, velho. Cresci aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu vou subir nesse telhado. Vou pular pra casa do fundo. E ninguém nem vai me ver, velho. Aqui já era. Aqui a gente já deu fuga, mano. Eu vou fazer o que eles não vão esperar, mano. Eu vou voltar pra cena do crime. Ai, meu Deus! Opa! Passou o policial! Não era eu que tava assaltando, não, tá? Mas peraí que a situação não acabou ainda não, velho. A gente não precisa ganhar pelo menos mais uns 1.500 ainda hoje, velho. É por isso que eu vou me levar mais essa casa aqui, hein? Boa noite. Tem alguém em casa? Alô, cidadão? Pode acordar. Opa! Pode ir acordando e vai passando dinheiro, sua véia bruaca. Isso, que beleza. Tem mais alguém em casa? Oi? Boa noite. Bom dia. Opa! Irmã gêmea? Pode passar. Opa, meu gordinho favorito. Pode passar a grana. Vem cá. E aí, meu senhor? Vamos acordar? Isso aqui é um assalto. Fica calmo, passa tudo. Fica calmo e passa tudo. Tem mais alguém em casa? Opa! Bom dia! Isso aqui é um assalto. Pode passar tudo. Como já tá de manhã cedo, eu vou levar a última casa e por hoje a gente fecha, mano. Opa, meu senhor! Isso aqui é um assalto. Passa tudo, passa tudo. A senhora também. Não quero nem ouvir desculpa, vai. Isso. Agora são 7h55, quase 8h da manhã. E vamos fazer as contas. A gente começou a noite com mais ou menos 180, 200 reais. E a gente terminou com 3.104, praticamente 3 mil reais de lucro. E pra fechar, eu ainda vou levar esse carrinho de presente. Ai, ai, cara. Em casa, finalmente. Ótima noite de trabalho. Vamos dar uma descansada que tá na hora, velho. Fala, meu querido! Que saudade, hein? Vamos fazer uma comprinha. A gente precisa muito de um colete pra gente poder enfrentar o crime. E muita munição, muita munição mesmo. Pelo menos umas 200, vai. Valeu, cara. Tamo junto, hein? Agora pra vida do crime vai ser assim. A gente pode conquistar essa área. E pra isso, a gente precisa matar todos os bandidos daqui. Começando por esses dois, velho. Só que tem algo melhor. Se a gente aceitar trabalhar pra eles, a gente ganha 800. E é isso que a gente vai fazer. Acontece que esse primeiro trabalho é um acerto de conta. A gente precisa matar uma pessoa. Cara, tá tudo errado, velho. Mas enfim, vai dar 800. Então é isso que a gente vai fazer, cara. Não me julguem, eu tô precisando de dinheiro. E é alguém desse bando aqui, ó. Agora, quem é? Eu acho que é aquele cara ali de camiseta laranja, verde e amarelo de toca cinza. Cara, eu posso estar simplesmente matando a pessoa errada. E aí, quem é? Eu acho que é esse aqui, ó, de cabelinho pintado. Tá com cara de bandido. Vamos só acompanhar. Temos 10 segundos, cara. 10 segundos pra meter bala. Meu Deus do céu. É ele? Eu acho que é ele. Era ele mesmo. E vamos aproveitar e vamos acertar quanto com esses parceiros aqui também, ó. Toma! Agora o bicho pega. E aí, meu malandrão? Vai tomar! Corre em bolsa! Sai daí! Bagulho vai pegar aqui, cara. Vai ficar feio. Se os pessoal não saem da rua, mano, vai tomar bala. E lá vem os homens. Lá vem a polícia. Não precisava se meter. Deixa a gangue se matar. E aí, seu policial? Eu não quero atirar, não. Não faz eu atirar, não. Puta merda. Ai, ai, ai. Agora, perrou. Ó, descer, bandidagem, filho da mãe. Nossa, tomei. Ah! Nossa, tem alguém me atirando. Ah! Essa área é nossa. E agora, como esse território todinho é nosso, todo dia, a gente pode vir aqui pra pegar os lucros das drogas vendidas nesse local. E agora que a gente tá com bastante dinheiro, a gente vai comprar um fuzil automático. Isso vai ajudar demais a gente quando a gente for tomar os próximos territórios. E como eu disse no começo do vídeo, existem pelo menos mais quatro áreas dessas espalhadas por toda a cidade. Salve, salve, bandidagem. E aí, mano? E se eu meterei uma bala em vocês? O que acontece, hein? Ah! Nossa, velho, eu posso morrer. Calma aí. Nossa, eu fui muito mal, cara. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o estrago dessa arma aqui que a gente tá, mano. É simplesmente um fuzil que a BOP usa. Lugarzinho estratégico. Toma. Agora vai tomar, ali. Ah, mano, azedou. Ah, aqui não. Mais um território. Agora que eu sou dono de dois bairros, mano. Eu não preciso mais andar igual um pé rapado, né? Rapaziada, o homem tá chavoso. Olha só. Sapa, tênis, calça, ó. Clão na moda e uma camisetinha. Ah, eu gostaria do seu número, se pudesse, dona. E aí? Opa, fala com nós, tudo bom? Se a senhora não for passar o seu número, você vai passar por mal. Faça um zap, gata. Agora, eu sei que mais uma zona da cidade fica exatamente naquele carro ali, ó. Foi exatamente contra essa própria gangue que eu morri no vídeo passado. Então, agora é hora de não dar bobeira. Eu vou chegar estralaçalhando, mano. O problema é que eu tô sem colete. Mas com o meu fuzil, eu não vou precisar, não. Salve, bandidagem. Nossa, senhora. Toma. Toma. Pode vir o quanto se vier, mano. Vai tomar a bala. Puta merda, acabou minhas balas. Só tenho 22 tiros, mano. Ah, não. E olha, os caras vindo de milhão no carro, ó. Querendo vir pra atropelar, ó. Vai tomar, tiozão. Nossa, eu tô levando de costas. Desce aí. Nossa, acabou tudo minhas balas, mano. Nem a pau. Não. Não. Cadê? Não. Não, eu não acredito que eu vou morrer de novo, velho. Tá, faltam só dois, cara. Faltam só dois. Tem um cara do carro vindo. Acerta ele. Sai, tiozão. Sai, tiozão. Não falta um. É muita gente. Vamos. O mapa tá ficando bonitinho. Se eu não me engano, faltam mais duas áreas. Uma que fica aqui e outra que fica por aqui, cara. E já que a gente tá na região aqui, eu vou aproveitar e começar com esses noia pra pegar o dinheiro, porque nós é dono da boca, irmão. Uh, 700ão de lucro. Valeu. Continua com o bom trabalho, hein? Seus drogados. Pra esses últimos dois territórios, a gente não pode dar bobeira. É por isso que eu vou de colete pesado de novo e dessa vez eu vou levar muita granada, velho. Pelo menos umas cinco. Muita munição também de fuzil. E, se possível, muita munição de metralhadora também. Chegamos no local. Aqui é mais uma boca de fumo. E a gente vai tomar esse local no stealth. Olha como. Opa, bandidagem. Boa noite. Tudo bem com os senhores? Vocês não se importavam em ouvir a palavra desse fuzil? Estão nesse no morro. Ih! Minha senhora, tá vindo o quê? Tá vindo ver se seu filho morreu? Morreu. Minha senhora vai junto, hein? Vocês vão junto. Olha esse mini mapa. O exército, velho. Nossa. Tomou. Tem mais? Nossa, velho. Mais um território. E pra deixar tudo mais difícil, na última zona que a gente tem que conquistar aí do tráfico, a gente vai fazer com 100% de polícia. Vá lá aí, bandidagem! Eu sempre adoro isso. Cara, a gente tá no nível máximo de polícia e já tem até o águia atrás de nós lá em cima. E agora, mano, a partir desse momento, não é policia comum, não, velho. É só a rapaziada do Bop, tá ligado? Olha lá. Olha lá. E tá pipocando do céu, irmão. Ai, não vou aguentar não, cara. Não posso morrer. Eu não posso morrer. Meu Deus do céu. É muito tiro. Para a minha sorte, lembra que eu tinha comprado granada? Comprei 5 granadas, mano. Então toma ali, granada. Então toma ali, granada. Nossa! É só a explosão vibe do portão mesmo. Não dá nada, não. Nossa! A gente tem um problema só, velho. A gente precisa acabar com o águia. Nossa! Será que esse fuzil... Nossa! Que é isso, seu polícia? Desse jeito eu nunca vi, hein? Mano, não vai dar, 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 não vai dar. Não vai dar! Eu preciso destruir o águia primeiro. Ô, louco! Caiu! Toma. Meu Deus do céu. O problema é que aparentemente agora só ficou a polícia. Cadê os bandidos, velho? Os bandidos ficam com medo, foi todo mundo embora. Só ficou eu. Só ficou eu, mano. Só que você tem que lembrar que o nosso objetivo não é matar a polícia. O nosso objetivo é tomar o território. Isso. Cara, olha a nossa vida, rapaziada. Mano, eu... Eu não sei não, hein? Eu não sei não, hein? Cadê? Cadê tu? Vem, tiozão. Nossa. Ah, mano, o águia voltou, velho. O águia voltou, rapaziada. Tá ficando de dia. Essa porrada do águia é muito pesada. Cadê? Cadê os caras? Vai, toma! Vou derrubar esse águia. Vou atirar lá na hélice. Ah, acabou a bala. Não é possível. Cadê? Vai, por favor. Meu Deus! Vai, por favor. Meu Deus! É tiro na hélice. É na hélice. Só não me acerto. Fora! Mano, estamos conseguindo. Faltam nove. Faltam nove só. Nove bandido. E olha o minimapa como está vindo. E vai vir tudo daqui, ó. E vai tomar. Olha! Meu Deus! Olha a bora que eu tomei! Nossa! O que é isso, Lincoln? Tu é... Tu tanca... Nossa! Meu Deus! A polícia do jogo acabou. A polícia não quer mais vir, não. A gente matou toda a polícia da cidade, mano. E aí, tiozão? Acabou! Território conquistado. Pode vir todo mundo. Chama a Rotan. Chama todo mundo. E pra celebrar a última granada... Já era, tiozão. Não vai subir ninguém. Aqui é tudo nosso, pô. Olha isso. Que coisa mais linda. A cidade está tomada. Eu, sinceramente, não sei se tem mais algum lugar pra tomar. Mas eu peguei todos os possíveis. E agora, o nosso humano, o Lincoln Law, tá pegando 60 mil por dia de todas essas zonas de fumo. Eita, bicho. A única coisa que faltou agora pra gente foi arranjar uma mulher e um carrão e depois tava fechado. Mas aí, que o pai tá estiloso demais, ele tá, hein? Valeu.